Atenção, vem aí, o DJ mais esperado da noite, reafirmando a sua vontade de ultrapassar os limites do sol, transformando sua noite em uma grande festa. O som que é fera! Atenção, vem aí, o DJ mais esperado da noite, reafirmando sua 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 noite. Atenção, vem aí, o DJ mais esperado da noite, reafirmando sua 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 Vou tacar o piuru, mas que saudade do piso e bora Ô piranha, vou te dar moral, ô piranha, vou te dar moral Roça essa buceta, é aqui no sincato mal Ô piranha, vou te dar moral, ô piranha, vou te dar moral Vai, roça essa buceta, aqui no sincato Ficou meio louca de sangue de boi, foi pra barulhos pra ter noção Vou tacar o piuru aí, na piranha do piu não Vou tacar o piuru aí, quero ser pedido, não Vou tacar o piuru aí, na piranha do piu não Vou tacar o piuru aí, quero ser pedido, não Essa hora é claro que o Bernardo vai abaixar o som e o geral vai cantar, é Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal Aí, posso sonar uma coisinha? Tudo de batida, não Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal Aí, posso sonar uma coisinha? Tudo de batida, não Balada G4 A noite começou Conversa rolando no Whats, falei qual o carro É o colchão no chão e o combate, mandei o endereço O Uber ela sonou, brotou cheia de marra e já pronta pro carro Apoio Eletro Music Produtor Automotiva Produtor Automotiva O Uber ela sonou, brotou cheia de marra e já pronta pro carro Roder Atender Reggie Rodrigo HR Simplesmente Incomparável 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 Fica capunda, senta capunda, senta capunda Não adianta ficar com fome, nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é capaz, vem sentando melhor do que ela PJ Rodrigo HR, PJ Oficial, Eletro Music, produtora automotiva E mais, acesse www.baladag4.com.br Fica capunda, senta capunda, senta capunda, senta capunda Fica capunda, senta capunda, senta capunda, senta capunda Fica capunda